E aí Fala aí Não, arrancai o dedo fora aqui Aprendeu lá na Na rede, no gancho lá Do serviço lá Peguei 15 dias de dispensa Mole Aí Fui tentar tirar hoje o ponto Falar o que ela falou, deixa pra semana que vem Semana que vem a gente dá uma olhada aí de novo aí Tem um gancho Da travessão Fui ajeitar a rede, enganchou aqui na aliança Aí arrancou fora Levei meu dedo lá pra Santa Mônica Só que eles não conseguiram Não é questão de conseguir, ele falou o tipo de lesão Calma que é só rosa aí Bora, bora, bora Falou que o tipo de lesão não pode Não dá pra salvar Não dá pra salvar Agora meu irmão, deu um tiro No dedo do outro, assim Do pequeno Aí ele conseguiu Porque ele ficou pendurado Ficou pendurado Mas ele ficou assim Meio tortinho, né? É, ficou todo Caralho A gente tem 5 dedos pra quê, né? É, fazer o quê? Você não tá custando Saber que não foi no que você usa Eu sou canhoto, pô Não, eu sei Eu tô falando assim Ah, não Os necessários, né? Os necessários são esses aqui É, o polegar é o indicador Os necessários são esses Verdade Você pega Foi o que o médico falou Você perdeu o dedo que podia perder Você se safou nisso aí Se não fosse por isso aí Você ia ser reformado Deixei lá, Leandro Valeu, Leandro Tá na hora mesmo Com esse ventinho frio Bora, rosa Bora, rosa Tem que acelerar agora, ó Ah, é Olha, olha, olha Aí, ó Chegou, chegou Que moleza, hein, Manilson Que moleza É Rosana, vou mandar esse vídeo pro INSS, hein, Rosana Aí, rosa Aí, rosa Se apresenta Se apresenta Chegou, chegou, chegou É agora É agora, é agora, é agora Lá na outra tem Ladrão, ladrão Ladrão, ladrão Aí, sozinho Gira pro meio Gira pro meio, gira pro meio, gira pro meio Olha o meio, olha o meio, olha o meio, olha o meio Olha lá o meio Isso, pronto Corre pra receber, ó Aí Aproxima, chega na bola aí, ó Uma hora tem que dar sorte também, né Ladrão, japa Fica esperto Já foi, já foi, já foi Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vai que dá, vai que dá. Chegou. Girar rápido. Aí, ó o meio, apresentou. Bateu no relógio, bateu no relógio. A zagueira está recuperando bem, pô. Espalha preto, espalha preto. Espalha preto, espalha. Espalha preto. 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 Sozinha lá, sozinha Acelerou muito, tinha no meio Agora foi um cruzamento Olha o ladrão, olha o ladrão Bora já Aí, chegou Opa, vou falar Não, não sou não A organizadora, aquela ali Vai receber agora a bola aí De ar de rosa Mas se você quiser pegar o contato Aí tá interessado em tentar no time aqui É só o contato da Ana mesmo? Hein, grato? Só o contato da Ana? Chega lá, vai dar o contato lá É agora, é agora Acelera Bora que caiu no pé bom Aí, ó Ó o contra-ataque Bora, Ana Liga aí logo Liga, liga, liga Isso Ih, foi Ei, não encaixou Caceta Vai não É isso aí, gente A bola não saiu ainda É Saiu Que é Que sabe